10 de junho é o dia da língua portuguesa. Será que é útil reciclar conhecimentos do nosso idioma regularmente? Será que os erros de português comprometem a imagem dos profissionais de imprensa? Vamos pensar nisso? Em 2020, a Associação Brasileira, retificando a Associação Nacional dos Procuradores da República, divulgou carta no fim do ano, defendendo a igualdade de gênero e rechaçando toda forma de intolerância. Em determinado momento, a carta diz as membras e os membros. Foi o suficiente para virar jacota nas redes sociais. Só que os, digamos, doutores estão exagerando. A palavra é admitida pela Academia Brasileira de Letras e consta em dicionários de português. O professor Sérgio Nogueira, mestre da língua de Camões, diz que a falta de uso de membra no dia a dia faz com que a palavra pareça inexistente. Membro é uma das chamadas palavras sobrecomuns. Serve para os dois gêneros. Só que membra existe. Mas eu acho desnecessário usar essa forma. Para o professor Sérgio Nogueira, o medo de parecer preconceituoso ou excludente faz com que as pessoas se obriguem a usar palavras no feminino. É uma espécie de trauma. Tem gente que começa uma fala cumprimentando todas e todas. Isso é ridículo. Se for assim, quando alguém for se dirigir a um grupo de crianças, vai ter que dizer as crianças e os crianças. Não faz sentido, né? Provoco o professor Sérgio Nogueira. E em 2020, 20 artistas brasileiros, Lenine, Zelandunca, Neymato Grosso e outros artistas portugueses, como Ana Moura, a fadista de maior sucesso dos últimos anos, africanos como o cabo-verdiano Tito Paris, que estava à frente, se reuniram para gravar um clipe em homenagem aos profissionais de saúde do mundo lusófono, que será lançado em Portugal e no Brasil. Cantaram Anjos Secretos, música inédita composta por Francis Raimi e pelo fadista português Jorge Fernando. O vídeo foi dirigido por Paulo Mendonça e realizado exclusivamente com registros feitos através dos celulares. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. é atravessar desertos fora de si, mas capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Belíssima reflexão do poeta português Fernando Pessoa. Boa minuição. Temos que nós precisamos ver férias lá. . Aperto. . Vamos lá.